Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para o último vídeo de Nighting Day Memorial e também o último vídeo do ano, no caso a última gameplay do ano. Eu consegui, pelo que eu saiba, completar o jogo quase 100%. Como eu já mencionei no vídeo passado, eu tava falando com a pessoa que criou o jogo pra pegar umas dicas e... Pelo que eu vi, eu peguei todas as conquistas. Só faltou uma porque tá bugada, né? Não sei dizer o porquê. A pessoa disse que ela vai ver se... Talvez ela possa atualizar o jogo, né? Ver se tá tudo certinho. Então pode ter outro jogo pra baixar. Acho que assim tá bom, né? Pronto, vou vomitar outra, ok. Então pode ter uma nova versão do jogo pra baixar depois. E ela me mandou a imagem da conquista que eu não consegui pegar porque bugou. Tem a última conquista também, que é pra você pegar todos os finais e aparentemente, pelo que ela me disse, eu peguei. Mas por algum motivo a conquista não funciona. Eu já dei uma olhadinha aqui e... Que eu saiba, eu peguei todos, né? E ela também, faz muito tempo que ela tá trabalhando nesse jogo, então ela não consegue se lembrar ao certo o que eu preciso pra supostamente pegar esses outros finais. E ela também não consegue achar a imagem no momento. Mas ela disse que quando ela achar, ela me manda. Então, se você tá vendo esse vídeo e você queria ver a última imagem, assim que essa pessoa me mandar, eu vou fazer um post na comunidade do canal. Eu tenho, sim, comunidade no canal. E mostrar ali a imagem e o que ela representa. Então, pra terminar o vídeo de hoje, eu só vou, no caso, mostrar a conquista do vídeo passado, porque eu acabei me confundindo não mostrando. Vou mostrar a imagem que ela me mandou da conquista que eu perdi. E também vou rever todas as conquistas e dizer o que você precisa fazer pra conseguir agora, pra gente poder terminar. No caso aqui, foi que eu não salvei? Então, essa daqui parece que é a conquista... Não, essa daqui eu já peguei. Essa daqui parece que tava faltando. Era uma aqui que tava faltando, eu já peguei, já. É essa daqui. Eu vou mostrar como que pega, porque eu acabei... Não conseguindo mostrar no vídeo passado. Eu peguei praticamente tudo. Só faltou essa daqui. Nobody else to share. Essa daqui, você tem, teoricamente, você tem que dar um item pra pessoa que aparece na cama da Yuri no hospital de vez em quando. É aleatório, uma linha do tempo aleatória. Onde outra pessoa aparece. E eu dei um item pra essa pessoa, mas não funcionou. E a pessoa que fez o jogo disse que você só precisava dar um item pra ela. Não tem que ser... Não é um item específico. Então, eu não sei. Tirando isso, eu peguei praticamente todos. Tudinho aqui. Inclusive, eu tirei um print na hora que essa imagem apareceu, porque fica bugado, né? E faltando esse daqui. É origens que... Recompensado por não ter nada mais pra fazer com a sua vida. No caso, é uma piada, porque você tem que... Pra você pegar todos os filmes, você tem que voltar várias e várias vezes. Peguei esse daqui. Ah, esse daqui eu acho que eu não cheguei, não. Esse daqui tá no outro save. Que basicamente, esse daqui, você tem que fazer o final A de novo. Só que ao invés de você escolher essa opção aqui pra dar o beijo, você escolhe não. E aí, depois, você escolhe a opção de dar um abraço. A gente já viu isso no vídeo passado. Bora aproveitar. Acho que eu deixei salvo aqui. Pronto. Aqui que eu queria mostrar a conquista. Eu tava lendo errado. Basicamente, tava escrito lá que você tem que ver a tumba a noroeste. No canto noroeste. Que no caso é esse daqui. Que a gente tem a tumba da Yulia ali, ó. Os pais dela. E você vai nessa daqui, ó. Nesse cantinho, noroeste. Cadê? Pronto. Essa daqui, ó. É um easter egg de um negócio lá que eu esqueci. Mas é a conquista. Acho que esse é o dia da independência. Aparece lá. A gente vai conferir isso depois. É porque eu não lembro de cada uma delas. Eu lembro das imagens, mais ou menos. Mas, enfim. Aqui morre. Aqui descansa. Que vá a Rokuyon. Morreu depois de fazer milhares de jogos legais. Sempre em nossos corações. É uma referência a alguma coisa ali. Que eu esqueci o nome, infelizmente. Mas depois a gente confere. Pronto. Eu tinha deixado aqui. Salvado aqui no número 3. Que tem a última conquista aqui. Nesse save aqui. Eu só não consegui pegar. Parece que foi essa daqui. Porque essa daqui. Não lembro se era essa. Essa. Obtido por se abster de comportamento inapropriado. Essa daqui você só consegue pegar na primeira vez que você joga o jogo. Infelizmente. No quarto da Yuli. Quando vocês lembram. Tem uma parte que tem roupas de baixo. Roupa tipo calcinha, cueca. Então você tem que escolher não. Você clica na opção. E você escolhe não. Porque depois que você sai do quarto. Já não adianta mais. Essa opção de pegar ou não. Não aparece mais. Então você tem que colocar de primeiro. Por isso que eu tive que reiniciar o jogo de novo. É a conquista que a gente viu no outro vídeo. Então né. A última conquista que a gente viu no vídeo passado. Foi essa daqui. E tirando esse negócio aqui. Tá quase tudo completo. Então eu só queria mostrar aqui essa. Essa conquista né. Bora aproveitar. Melhores amigos. É essa daqui. No caso eu vou esperar pra comparar depois. Primeiro de setembro. Deixar do patas no dogebol. Que é aquela que eu mostrei na estante. Mas eu vou... Pronto. Agora tá certo. Deixar do patas no beisebol. Dogebol. Sei lá. Conquista pessoal. Dida independência. Feliz aniversário solitário. Ninguém mais pra animar. Porque a gente vai ver agorinha. Tá aqui a artizinha. Eu tive que renomear. Porque o arquivo tava diferente. Mas essa daqui é a conquista do... De você dar o item pro estranho. No caso. O nome da conquista é Nobody Else to Cheer. Cheer. Que no caso seria Ninguém Mais pra Torcer. E pelo que a pessoa que fez o jogo me contou. Essa arte aqui é da Yuli. Participando de um concurso. Pelo que a gente sabe. É um concurso de karaokê. Da Hatsune Miku. Alguma coisa assim. Então o nome da conquista é que não tem mais ninguém pra torcer. Porque a Yuli tava participando do concurso. E você tinha que torcer por ela. No caso. Essas imagens aqui são memórias. Da Yuli com o nosso protagonista. O Steve ou Steph. Então ele estaria torcendo por ela aqui. E ela tá no concurso aqui. Por isso que ela tá segurando essas luzinhas. É tipo uma competição de dança. Parece que a Hatsune Miku tem uns videoclipes. Que tem uns bichinhos desse aqui. Aquelas. Tipo umas sabres de luz. Assim. Sei lá. Então essa é a imagenzinha da conquista. Que ficou faltando. Infelizmente. E agora seguindo pra próxima. Como eu disse. Ninguém mais pra animar. Agora. Apenas um sobrando. One in one left. As imagens elas são auto-explicatórias. Última olhada. Que. No caso. Essa daqui. Tá com esse fundo verde. Porque ela fica sobreposta. É uma arte. Ela fica sobreposta a essa imagem aqui da casa. Mas. Eu tirei print das duas. Opa. Desculpa né. No jogo mesmo. Não aparece assim não. As origens. Que eu não consegui. Ternura. Que é a escolha de você. Escolher beijar a Yuli. E a última. Que é a. Warme. Que seria tipo. Ahn. Morno. Seria tipo. Quentura. Morno. Alguma coisa assim. Que é quando você. Não escolhe beijar. Mas você escolhe. Dar um abraço. Tem como você terminar o jogo. Sem obter nenhuma das escolhas. Você pode voltar e fazer de novo. Mas. Basicamente. Essas são todas as conquistas. Só faltou a conquista das origens né. Infelizmente. Não sei como fazer. A pessoa que fez o jogo. Me disse que vai dar uma olhadinha depois. Então talvez eu possa ter uma resposta. E se eu não conseguir. Tudo bem. Ela disse que vai me mandar a imagem. Assim que ela encontrar. Então agora. Para terminar. Antes de eu dar meu veredito final né. Vocês sabem que toda vez que eu. Jogo um jogo. Eu costumo fazer uma análise. E comentário final. Tudo bem. Se você não quiser ver. Mas já que o vídeo está curtinho. Tudo bem. Que eu vou dar uma olhada aqui. Que esse foi um save que eu fiz. Onde eu não consegui. Nenhuma conquista. Está tudo vazio. Então. Eu vou ler aqui a conquista. E explicar para vocês. Como que pegar. Porque tem algumas dicas aqui. Que são um pouco confusas. Tá. Primeira opção. Best friends. Melhores amigos. Que é a foto de infância dos dois. Consegui. Conquistado por. Relembrar né. Ou realizar a memória mais recente. No caso. Essa daqui. Você tem que. Escolher sim. Quando você for pegar a foto. De infância dos dois. Tipo no quarto da Yuri. Tem uma foto. De vocês dois de infância. Você tem que escolher sim. Tem que levar a foto com você. E tem que entregar essa foto para a Yuli. Aí depois que você entregar a foto. E ela contar. Como é que. Você conseguiu essa foto. Contar sobre a infância. Aí você vai conseguir. Primeiro de setembro. Ou. First September. Feast. No caso. Primeiro dia do primeiro de setembro. Conquistado por obter o. A classe C básica. Essa daqui. É de um livro específico. Que você tem que pegar. Eu já mencionei isso. No vídeo passado. Pior que eu não estou com. Com um papelzinho aqui agora. Mas é um livro de. É um livro. É um livro. É um livro. Na estante do quarto da Yuri. Você pega um livro. É 108 alguma coisa. É esse livro aí. Você tem que pegar esse livro. E levar ele com você. Basicamente é isso. Left Out of Doggy Ball. Que no caso seria. Deixado de lado no Doggy Ball. Que no caso é um jogo. Né. Tipo aquela. Sabe aqueles filmes. E coisas que mostram um jogo. E tem os jogadores principais. E aí fica o pessoal de reserva. Então. Se abster de comportamento inapropriado. Que como eu disse. Você vai chegar no quarto da Yuli. Na primeira vez que você entra no quarto. Vai ter a opção de você mexer nas roupas de baixo. Né. Roupas íntimas. Da Yuli. Sim ou não. Se você escolher não. Aí você consegue a conquista. Só funciona uma vez. Por isso que eu tive que voltar o jogo inteiro. E a imagem que aparece aqui é. A imagem dos dois juntinhos. A Yuli coisa. Eu consigo. Acho que eu consigo lembrar de cada uma. Essa daqui. Tipo. É uma imagenzinha da Yuli. Com uma bandeirinha e tal. Conquista pessoal. Conseguido por achar a referência meta. Que é. Aquele negócio que eu acabei de mostrar. Que você vai lá no cemitério. E mexe naquele negócio. Que é uma outra artezinha ali. Que infelizmente eu não consigo me lembrar. De todas elas. Que bom que eu deixei o save de tudo coisado. Pronto. Essa daqui. Elas fazendo uma coisinha. Cada imagem. Elas meio que tem uma relação. Com a conquista. Enfim. Para não tomar muito tempo. Se vocês quiserem. Vocês podem voltar e conferir tudo. Dia da independência. Obtido por ser. Um ladrão sorrateiro. Que no caso. Para essa conquista. Essa conquista é um pouquinho aleatório. Porque dá um pouco de trabalho. Você tem que ir na cozinha. Perto de onde a mãe da Yuli está. E você tem que pegar. Uma caneca. Que está no armário. Você tem que ficar clicando. Até que a mãe da Yuli não note. E você coloca ela no bolso. E basicamente. Tipo. Primeiro de setembro. Independência. E mostra a Yuli também comemorando. Happy Lonely Birthday. Que seria. Feliz aniversário solitário. Que é a foto da Yuli. Com o bolinho. Conseguido por. Morrer de verdade. Que basicamente. Esse é o final de. Esse é um final aleatório. Onde basicamente. Em uma das linhas do tempo. Quando você entra. No portão. Eu já mostrei isso. Vai cair um míssil. A Yuli morreu por conta de um míssil. Então vai chegar um momento do jogo. Onde aleatoriamente. Você vai entrar. E vai aparecer. O céu vai ficar todo preto. E vai aparecer um contador. E vai cair um míssil. Não tem como você se esconder. E você realmente morre nesse final. Ninguém mais. Nobody else to cheer. Ninguém mais pra torcer. Obtido por compartilhar com estranhos. Que como eu disse. Aparentemente tá bugado. Porque eu dei o item. Pra pessoa estranha. Não deu certo. Você tem que dar um item. Pra pessoa que aparece na cama do hospital. Que não é a Yuli. Em uma das linhas do tempo alternativas. E eu acabei de mostrar a imagem. A Yuli participando de uma competição. Da Hatsunimi. Então a gente tá torcendo pra ela. Only one left. Obtido por descobrir o cantinho de recriação. Que no caso no hospital. Do lado do quarto da Yuli. Tem uma salinha que ela abre de vez em quando. Normalmente a porta tá emperrada. Mas se você for insistente. De vez em quando a porta vai tá aberta. E você pode entrar lá. E tipo no caso. É aquela imagem da Yuli jogando um joguinho. Ela tá de reserva no jogo. Last look. Ou última olhada. Obtido por ir direto pelo número um. Que no caso a primeira opção é sair da casa. Você sai da casa e aí aparece aquela imagem. No caso é uma cena do Steve olhando pra trás. É uma imagem que é sobreposta. Como eu mostrei ali. É melhor tirar um print. Eu tirei um print já da cena mesmo. Ficou mais bonito. As origens. Obtido por ter nada mais a fazer com a sua vida. Que é pegar todos os finais. E a criadora. No caso a pessoa que criou o jogo. Infelizmente não conseguiu achar a imagem. Mas quando ela me der. Ela vai me mandar. E eu vou colocar na comunidade. Tenderness. Que seria. Tenderness. Que seria. Ternura né. Obtido por. Fazer favores importantes. Eu não tinha lido isso ainda. Que no caso a Yuli. Ela te pede um favor. Te pede pra que você possa beijar ela. Já que ela vai morrer né. Então você tem a opção de beijar. E a última. Warm. Que seria tipo. Quentura. Calor. Ou. Morno né. Alguma coisa morna. Obtido por. Por. Continuar. Amigos. Não importa o que. Que no caso. Se você escolher a opção de não beijar a Yuli. Ela vai te pedir um abraço no lugar. Aí você pode dar um abraço. E continuar a amizade com ela. Você também pode terminar o jogo sem. Escolher nada. É por isso que estão. Que esses dois negócios aqui. Estão vazios. Porque eu não escolhi nada. E basicamente esse aqui é o cantinho do jogo. Sem nenhuma conquista. Eu expliquei. Como você pegar cada um. E só faltou uma imagem mesmo. Infelizmente. Mas. Fazer o que? E agora. Eu mando meu comentário. Vou tentar ser breve. No geral. Esse jogo. Ele é um jogo um tanto simples. Não digo isso de uma maneira ruim. Ele é um jogo bem direto. Bem de boa. E eu gostei. Eu gosto de testar vários tipos de jogos. Jogos que não são famosos. Porque. Existem muitos jogos que são muito bons. Mesmo não sendo famosos. Óbvio que. Jogos que tem muita. Muita popularidade. Tem muita fama. Eles são bons. Eles não teriam ficado famosos. Se não fossem. Mas é óbvio que existem jogos que. Não tem tanto destaque. E ainda assim. Não são ruins. Como esse jogo aqui. Por mais simples que esse jogo seja. Ele conseguiu me entreter. E me entreter. E é isso que importa. Eu gostei muito do jogo. Ele é um pouco aleatório. Então é um pouco difícil. Você pegar ele do início. Eu só me lembro de. Eu só me lembro de. Um jogo só que fez isso também. Que nem esse jogo. Que ele se chama. Hello. Hello. Dead. Ou. Olá. Olá. Morto. Que tipo. Ele é um jogo que. Todos os eventos. Eles são meio aleatórios. Toda vez que você abre a porta. Ou você faz alguma coisa. Você pega um final diferente. E você começa um ali do tempo diferente. Mas existe um final. Canônico. Que no caso desse jogo. O final verdadeiro seria o final A. Que é com esse final. Que você consegue a sala bônus. Que é o final. Onde a Yuli realmente sobrevive. O nosso personagem termina com ela. E aí. Os dois podem seguir em frente. Foi meio triste né. Eu gostaria que o Steph. Tivesse falado a verdade. Logo do início. Pera aí. Como é o nome? É Steph. Steph né. No caso a pronúncia é Steph. Eu gostaria que o Steph. Tivesse dito a verdade. Logo do começo. Mas realmente era muita pressão. Eu fico feliz que. Antestátil do que nunca né. Pelo menos ele conseguiu. Falar alguma coisa. Então. Eu gostei dos personagens. O Yuli. A Yuli e o Steph. Me lembram muito. A Sayori. E o protagonista de Doki Doki Literatura e Club. A Yuli obviamente me lembra Sayori. Por motivos óbvios. As duas tem cabelo curto. Tem uma personalidade alegre. As duas são amigos de infância. E também as duas se apaixonaram pelo seu amigo. Mas o seu amigo não correspondia. No caso do jogo. No caso de Doki Doki. Você decide se você quer corresponde ou não. Mas enfim. E o Steph. Lembra um pouquinho o protagonista. No sentido de que. As vezes parece que ele não é muito próximo da Sayori. Mas na verdade ele é. E ele tem essa atitude meia apática. E um pouco rude. Até de vez em quando. É por isso que eu chamo o Steph de ele. Eu uso pronomes masculinos. E a Yuli por pronomes femininos. A pessoa que fez o jogo. Fez os personagens com pronomes neutros. E é justamente para você poder interpretar do jeito que você quiser. Você pode chamar a Yuli e o Steph como você quiser. Se você quiser chamar a Yuli por pronome masculino. Você pode. Se você quiser tratar o Steph como menino. Você pode. Eu conversei com essa pessoa. E sim. Você pode chamar o Steph de homem ou mulher. Do jeito que você quiser. Mas se você quiser. Seria bom você usar pronomes neutros. É só que pronomes neutros aqui do Brasil. É um pouco difícil de pronunciar. É mais fácil no inglês. Então é por isso que eu chamo o Steph de ele. E a Yuli de ela. Porque eles me lembram a Sayori. E o protagonista de Doki Doki. E também eu gostei muito da história dos dois. No geral eu gostei do gráficozinho do jogo. É um gráfico simples. Eu gostei do menu e da música. Eu gosto muito da cor azul no geral. Eu acho muito bonito esse azul com esse céu. E no geral de ponto negativo. Eu acho que o único ponto seria que. Tipo. Como o jogo é meio aleatório. Não é uma coisa que eu estou acostumada. E infelizmente o jogo tem esse bug. Mas não é culpa de ninguém. A pessoa que fez o jogo perguntou. Inclusive quando eu perguntei para essa pessoa. Eu disse para a pessoa que eu já tinha terminado o jogo. Ela se ofereceu para me mandar mensagem. E para que eu dissesse se tivesse algum bug. Eu já conversei. E espero que no futuro ela faça mais. Eu não lembro se ela fez outro jogo. Se tiver eu vou dar uma conferida. Eu vou deixar a página dela. Nesse outro site aí. Onde eu. Não tem um site que eu baixei. E tem um outro lá que é no. E tech ou alguma coisa. Não sei como pronunciar. Mas eu vou deixar aí a página dela. E também foi onde eu postei lá o comentário e perguntei. E depois de um tempo ela me mandou mensagem em outra rede social. E a gente está conversando. E ela me mandou aquela imagem que a gente viu. Então no geral foi isso que eu achei do jogo. Foi um jogo muito legal. Não chega a dizer que foi um dos meus jogos favoritos de todos. Até porque tem outros jogos que eu gostei mais. Mas ele foi um jogo bem. Que me entreteu muito. Eu já cheguei a jogar outros jogos. Que o final me deixou decepcionada. Ou que foi chato de se jogar de alguma forma. Existem jogos que eu joguei. Que no caso Scud por exemplo. Que foi um jogo muito complicado. E chegou no final. E o final não me satisfez. Então eu me senti meio chateada quando eu terminei. Mas no caso desse jogo não. Ele foi um jogo muito simples. E tipo o final do jogo foi interessante. Foi legal você descobrir o mistério né. Você descobrir na história. Os itens também. Os diálogos que você consegue pegar. E algumas surpresas que tem ao longo do jogo. No geral é um bom jogo. Não acho que entraria no meu top 10. Mas com certeza não é um jogo nem um pouco ruim. Inclusive é um dos melhores. Já teve jogos que eu joguei. Como eu disse. Que eu me decepcionei bastante no final. E acabou que não valeu a pena pra mim jogar. Eu achei meio estranho. Geralmente por causa do final né. A gameplay em si geralmente não é ruim. Scud por exemplo. Por mais que tenha sido difícil. Eu gostei de jogar. O jogo em si foi bom. Agora o final realmente não valeu. Se você quiser você pode ver. Tá gravado no canal. Mas realmente o final pra mim. Foi meio chato né. Teve um outro jogo também que aconteceu isso. Que eu não sei. Um dia eu acho que eu vou apagar aquele jogo. Porque realmente o final me deixou muito chateada. Na época eu não comentei nada. Porque. Na época eu levei mais de boa. Até porque foi um jogo que me. Uma amiga minha me recomendou esse jogo. Então eu tenho um carinho especial pelo jogo. Porque o jogo tem boa música. O jogo tem bons gráficos. Mas o final do jogo. E a maneira que a história desenvolve. Eu não gostei. Se eu soubesse disso antes. Eu não teria jogado. Eu sou sincera né. Infelizmente. Se essa pessoa estiver vendo o vídeo. Ela vai saber que jogo é. Ela vai saber que jogo é. Que eu tô querendo dizer. Ah inclusive a música do jogo. Eu também achei bonitinha né. Foi meio interessante. Enfim. Basicamente é isso. Não entro no meu top 10. Esse jogo não entro no meu top 10. Mas gostei. E como eu disse. Eu trago esses jogos. Porque não são jogos famosos. Eu acho que cada jogo merece uma chance. E o jogo tá em inglês também. Caso você não saiba inglês. Pra você poder aproveitar aqui. E basicamente. Essa é a última gameplay do ano. Com antecedência. Deixe a vocês um feliz ano novo. Um feliz natal. Qualquer coisa que esteja passando nesse momento. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se é o seu aniversário. Ou se é uma data especial. Parabéns. E te desejo uma boa vida. Sei que tem muitas dificuldades. Que a gente pode enfrentar. Nesse novo ano também vai ter. Porque sempre tem coisa ruim na vida. A vida não é perfeita. Infelizmente. Mas contanto que você possa ter alguma felicidade. É o que importa. Você tem que tentar o seu melhor. E a questão não é o seu ano ser perfeito. O ano não vai ser perfeito. Mas se a maior parte do seu ano for bom. É o que importa. E eu te desejo o melhor. E que você possa superar qualquer problema. Assim como esses personagens. Que demorou. Demorou. Mas a Yulia e o Stefan sigam em frente. Doeu. 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 Vai doer. Vai ter momentos difíceis na vida. Mas tem que seguir em frente. E esperar que você vai ter um dia melhor. E é apenas isso que eu posso te dizer. Desculpa se isso pode soar meio triste pra você. Sei que às vezes numa situação difícil. Você pode se sentir como que ninguém te entende. Mas eu consigo entender. Eu tento ser o mais empático e respeitosa possível. E te desejo o melhor. Que você possa superar qualquer coisa. E que você tenha alguém que possa te entender um dia. Se você se sente incompreendido. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E é claro. Deixe sua sugestão. De o que você achou. Sua opinião. E qualquer outro jogo que você queira. Tchau.